E esse amor, é amor mesmo? Ou é só paixão? Vem assim com o Diego Cabral Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é uma aventura Pode até virar lontura, sei lá, acho que bom Morena linda, do cabelo ondulado A tua pele, que sabor de avelã Quando te vejo, sinto aquele desmantelo Tô com sede, tô com medo, deixa amor que é tua mulher O vento balança, mas não cai não Vou refazendo a composição Quando repenso naquele meu travesseiro Que se rasga de segredo, sei se conto sim ou não O tempo para, parece uma aventura Tuta paixão que partura em você, meu coração Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é uma aventura Pode até virar lontura, sei lá, acho que não Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é uma aventura Pode até virar lontura, sei lá, acho que não Eita, forró, gostoso demais Isso é Diego Cabral Morena linda do cabelo, mão do lado A tua pele com sabor de avelã Quando eu te vejo se vaquendo, desmantendo Tô com sede, tô com medo desse amor que é tua mulher O vento balança, mas não cai não Vou refazendo a composição Quando repenço naquele meu travesseiro Que se rasga de segredo, sei se aconteceu ou não O tempo para, parece uma aventura Duta paixão e tortura em você, meu coração Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é uma aventura Pode até virar loucura, sei lá, acho que não Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é uma aventura Pode até virar loucura, sei lá, acho que não Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é uma aventura Pode até virar loucura, sei lá, acho que não Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é só paixão Coração, esse amor é uma aventura Pode até virar loucura, sei lá, acho que não Isso é Diego Cabral Quero um cavalo alazão bonito, bem arriado Que seja bom galopeiro pra correr festa de gado Vaqueiro derruba dois, sou vaqueiro a paz chamada Derruba o boi, vaqueiro derruba o boi Derruba o boi na faixa porque assim valeu o boi Derruba o boi, vaqueiro derruba o boi Manda soltar mais um porque esse aí já foi Em festa de vaquejada é todo mundo animado É vaqueiro aboiando e mulher pra todo lado Em toda festa de gado tem aboi, tem toada E o forrozão tocando no pátio da vaquejada Chega pra cá meu amigo Gendildo Sousa Deixa comigo Iapunão Maris Vamos lá pra vaquejar Quero um cavalo alazão bonito, bem arriado Que seja bom galopeiro pra correr festa de gado Vaqueiro derruba dois, sou vaqueiro apaixonado Derruba o boi, vaqueiro derruba o boi Derruba o boi na faixa que assim valeu o boi Derruba o boi, vaqueiro derruba o boi Manda soltar mais um porque esse aí já foi Em festa de vaquejada é todo mundo animado É vaqueiro aboiando e mulher pra todo lado Em toda festa de gado tem aboi, tem toada E o forrozão tocando no pátio da vaquejada É boi, é boi, eita lá festa de gado É boi, é boi, sou um vaqueiro apaixonado É boi, é boi, eita lá festa de gado É boi, é boi, sou um vaqueiro apaixonado